É o tempo inteiro, a gente tá se arrumando pra festa, você coloca a boca, todo o campo, todo o campo mesmo, a gente coloca. Do jeito que namolece, do jeito que namolece, sobe e desce, me senta no cacete do jeito que namolece, sobe e desce, me senta no cacete do jeito que namolece. É o tempo inteiro, a gente tá se arrumando pra festa, você coloca a boca, todo o campo, todo o campo mesmo, a gente coloca. Lípido grave, dançando só pancada de qualidade. Gosta, gosta de pular, vai no contorcionismo, gosta muito de tá, e a professora nisso, pula, sobe e desce. Gosta, gosta, gosta no cacete do jeito que namolece, do jeito que namolece, sobe e desce, me senta no cacete do jeito que namolece, sobe e desce. E cê tá no cacete do jeito que namolece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.